Olá pessoas, eu sou o Raul, eu sou a Gabriela, e você querendo ou não, esse aqui é o nosso canal de React. Então galera, muitas pessoas pediram pra gente reagir a esse vídeo, né? E qual é esse vídeo, minha delícia? MC Estudante vs Orochi, final do ano nacional, etapa Rio de Janeiro 2015. Nós reagimos ao Clara Lima vs MC Doug, né? E reagimos ao Johnny vs Orochi, não foi? E hoje vamos reagir a esse que muitas pessoas estão pedindo. Vamos lá então? 1 e 2 e 3 e... go! 1 e 2 e 3 e... go! 1 e 2 e 3 e... go! Aê rapaziada! Para a escamera! Tão sem goia! Para a escamera que vai pagar tudo passar vergonha! Olha só a sanarina! Para tu gravar pra escamera tem 60 patujilha! 1 e 2 e 3 e... go! 1 e 3 e... go! Porque eu chego num momento somente pra improvisar! Me empresta por favor, que aqui não tem chacota! Vamos tirar agora o macio, filha só derrota! 1 e 3 e... go! 1 e... Gá! площado lá, vai dormir Manager, decreto que... 6 e... go! 5 e... go! O carro? 5 e... Get intimidado! 5 e... go! Pu... 6 e... 6 e... 7 e... 9 e... Essa daí, minha irmã... Yo! Yo! Tira uma selfie, você abaixo dos meus pés. Tu não vai sair bonito nem na foto do iPhone 10. Você tá falando junto da vida bosta. Meu nome, o flow é uma viagem. Quem acha que eu sou bom, tá de devas. Quem acha que tu é bom, tá de sacanagem. Aiiiiiiiiiiiii Se liga na disciplina. Não tem vergonha de perder. Tu não tem vergonha de mandar três vezes a mesma rima. O que você vai sentir da lua é de um improviso O novo luta é um super medo improvisado Você fala que eu sou feita com a barba enxapalhada Mas não sai de convite, toma sacode, que a firma tá forte Eu tá ligado, zona sul na zona norte Você é estudante, mas é a rima que é o vício Me ganhar nessa porra vai ser pra prova mais difícil Ai, porra! Dispulso da escola do rap, pois não formamos vacilão O que você vai ter, para o vacilão, tu dá o endereço errado Menor, aqui tu tá de marola Você não vai me esculachar nem se seus amigos te passam a cola O que você vai ter, passa outro Tu que é nerd, esqueci que é tu que passa a cola com os outros Então vem comigo, mané, garuda, agulita, sério, tu tá com a minha senhora O terror do lado débil Eu falei que tu vai fazer prova, mas sempre é difícil demais A única prova que tu conhece é a música do Raikaz Geração flutina não, geração não imposta Faz o sacanagem, não tem naturalidade Você vai probrear no seu favor E com a realidade, menor, agora a língua tá embolada Do que o vagano da tenda você falou, que eu uso decorada Não tem saleta pra escrever, tanta mulher pra comer Tu acha que eu vou ficar de vacilação, perder tempo decorando pra você? Prova mais difícil, mano Aí, mano, 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 ó Não é a prova mais difícil, eu não fico aflito Se você é uma prova, o estudante é o gabarito Porque achou, e eu tiro lá pra trás Parceiro, eu não vou pedir pros teus piés Me ajudar com a panela, eu vou te explicar Vai ser dentro dessa panela que hoje eu vou te fritar Porque o galo, tá sabendo como é talo Olha só, e eu rimo até o talo Falou que não decora e eu penso assim Tu não pensa em mim, mas ontem fez um vídeo para mim Quero, amiga, quero a impriminação Falar no vídeo, amor, eu quero ver disposição De fazer, ninguém na hora Tu sabe que a batalha eu não chego e comemora Vergonha de estar aqui, pode ter Eu tenho vergonha de gastar a minha mãe pra aparecer Que nem vou ter, três lá no YouTube Aí, parceiro, hoje você é meu estude Tu é o Orochi no instrumental Tu é o Orochi, meu parceiro, o estudante é o Rugal Terceiro, 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 terceiro Aí, mano, tu tem o direito Não importa se eu começo, tu sabe que tu cai no meu conceito Tu vai corresponder, eu vou começar, mas eu te ganso do mesmo jeito Porque eu improviso, eu faço enquanto eu finalizo Eu sou o estudante que chega na rima pesada e hoje eu concretizo Porque a minha rima é pesada nesse cléter Você chega, representa, só que é moleque Olha só, meu mano, eu tenho talento Tu faz batalha sempre com a tua mãe Também eu faço batalha do conhecimento Ela é minha rainha Sabe que eu chego, parceiro, sem ladainha Esse castelo não é, fosse mim Eu dou ele pra minha mãe Eu falo, toma aí, minha rainha Esse aqui é o amigo Amigo, eu admito É rua realidade, não é Instagram que não tem filtro Quem é tu pra falar que eu vamo fazer com a minha mãe, mano? Quem é você, porra? Aí, filho ou rosa, galera Minha mãe também me educou Na vida já tomei várias porradas Se você não se diverte com a tua coroa Menor, não posso fazer nada Se vira eu vou te matar Presta atenção no sapatito que eu me pago Palmeira, filha da puta, você não vai me ganhar Então, vem Tá ligado, tu é estudante, mas em matéria de improvisado Você é vacilão, tem alfabetização Eu já tenho doutorado Você tá aí de frente, tem um bagulho Não tá doido, tu fica pior Aí, menor, tá ligado? Seja inteligente, não tem canela Mas pra tua frigideira é antiaderente Você vai te ser ligado Essa bagim que não foi uma viagem, menor Tá ligado essa parada? Tá de óclim perante a rapaziada Por que que é isso? Tô entendendo nada Tu ficou cego quando tu viu a mulher pelada Então galera, esse vídeo deu pra escutar muito bem Deu pra escutar muito, muito bem O outro vídeo, Johnny vs Orochi Não deu pra gente escutar nada Não dava pra gente escutar nada direito A gente achou que era o fone A gente trocou o fone Deu pra escutar bem melhor agora Mas eu acho que o outro vídeo tava muito zoado pra gente Não tava dando E galera, eu pedi desculpa que no outro vídeo Eu tava chamando de Orici, 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 Orici O tempo todo Ia ser esquisita que vem de me corrigir Não, porque é quieta Eu vou pra galera, o nome é Orici, Orici, não faz foda Orici, porra, o nome do bicho é Orochi E você e ela me lembram É, você que é burro Eu percebi que essa rima dessa vez foi muito mais rápida Assim, eles praticamente me cuspiram É, o que eu ia falar É minha opinião, tá? Então não vem xingando nada não É minha opinião, o que eu achei Eu achei essa rima deles Muito mais desenvolvida do que a dele contra a Johnny É Ele contra a Johnny foi aquele negócio de mulher, 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 mulher Só mulher, minha mulher Eu achei essa rima muito mais desenvolvida Se eu estiver falando merda, xingue Faz uma cumba pra mim Que você quiser Beleza? Mas é minha opinião, tá galera? É uma coisa que eu observei Eu tô achando que é isso Muitas vezes melhor Muito mais engraçado assim Na minha opinião Beleza, galera? Porra, tipo assim, cara Eu vou ser sincero Não vou opinar aqui que enganou Lá no fundo Eu acho que o Orochi ganhou Lá no fundo Na minha opinião O estudante teve rimas que eu gostei mais Não, entendi Entendi que você quer Mas algumas rimas Não é que ele ganhou A rima que você É, que eu gostei mais Não, mas quando ele falou Você Você é o Orochi Mas não sou aquele Eu não sei o que lá Eu sou o Rugal O Rugal Pô, legal Eu gostei Gostei muito bem Mas ele foi grande Mas vai Não sei Não vou arriscar Lá no fundo No fundo Assim Orochi 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 Ganhou Entendeu? Lá no fundo Lá no fundo Nossa opinião Não sei se tá certo ou errado Diz aí quem xinga a gente Se vocês acharam quem ganhou Quem não ganhou Quem não ganhou Vocês digam aí Xinga a gente Se vocês quiserem Mas uma coisa Eu quero falar Eles rimam bem pra caralho Eles falam Olha lá Quero ver Chamar castanho e caju Pra poder fazer isso Quero ver Eu quero ver Não tem um desses aí Que venha castanho e caju Vocês sabem o que é castanho e caju Se não souberem Eu vou deixar aqui Ou então vou botar um pedacinho Do vídeo castanho e caju Fazendo embolada Castanho e caju não tem como É foda Mas é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado Desculpa se a gente falou Uma merda De qualquer coisa Mas é isso aí galera Estamos juntos É isso aí Se vocês gostaram Deixe o seu like Se você gostou muito Você compartilha suas redes Sociais E se você for com Nossas lindas e maravilhosas E carinhas Você se inscreve no canal É isso aí galera Um abraço Um beijinho E valeu